Estamos de volta e com um recado para quem é professor. É que a Secretaria Estadual da Educação está com o processo seletivo aberto para a contratação temporária de professores. As inscrições começam nesta terça-feira através do site www.seleção.es.gov.br. O processo será dividido em três etapas, inscrição, chamada e comprovação de títulos.